Olá amigos e amigas calçadistas, bairro Jockey Club Ribeirão Preto, atrás de mim aqui ó, você vê a área da antiga Fiapan. Esse bairro era para ser um bairro essencialmente industrial e com galpões empresariais, mas ao longo do tempo, os espaços vazios, as áreas verdes que a prefeitura não ocupou, acabou sendo ocupada por moradores, inclusive por comunidades. Esse pequeno bairro do Jockey Club tem cinco comunidades, que é uma característica muito forte aqui dessa região da Zona Norte. Caminhando por aqui, conversando com as pessoas, você vai descobrindo, como sempre, histórias, exemplos importantes de luta dos trabalhadores que moram nas periferias de Ribeirão Preto. Conversamos com o Sr. Carlos Varanda, conversamos com a Dona Nisse e uma das coisas mais importantes que eles reivindicam aqui é a questão da educação, a questão da educação infantil e a questão da creche. Os anos de Jockey Club? Então, eu estou aqui já há 40 anos aqui no bairro. Você viu nascer e desenvolver esse bairro? Sem dúvida. Eu fui um dos primeiros moradores, né? Depois, no correr dos anos, eu fiz o comércio aqui. Graças a Deus, me damos muito bem e o bairro foi desenvolvendo, né? Se o pessoal quiser chegar aqui, quiser comprar alguma coisa, conhecer o supermercado Varanda e o Jockey Club, qual é o endereço? Aqui é a rua Serra Negra 800. E o pessoal é bem-vindo a vir aqui, conhecer o Jockey Club? Sem dúvida, pode vir aqui, que vai ser bem recebido aqui no supermercado já de 25 anos, né? É onde a gente tem o prazer de receber todo mundo. E a clientela nossa, graças a Deus, um bom atendimento. É muito boa, tem um açougue espetacular, uma padaria, enfim, pode vir, será bem recebido. Eu sei que você tem lutado por melhorias aqui no Jockey Club, né? Sim, luto por mim, luto pelo próximo. Que legal. E uma das coisas que você está lutando é a questão da creche, né? Que, inclusive, o terreno que você está reivindicando é o terreno que está atrás da gente aqui, né? Isso, a creche, porque aqui o bairro precisa, né? Tem várias crianças, no qual tem que se deslocar daqui para o Jardim Aeroporto ou para Ouro Branco, na qual no Ouro Branco tem um ônibus, mas para o Jardim Aeroporto já não tem. Sim. Isso dificulta muito, né, as condições dos pais, porque muitas vezes nem uma bicicleta não tem. Então, há muito tempo, tanto eu quanto o Carlos, né, o Varanda, vivem lutando aqui por uma creche. E agora a gente destinou esse ponto. Como é que ia morar aqui no Jockey Club? Ó, eu como costureira, eu falo que eu criei meus filhos costurando para o povo daqui. Olha só. Então, eu falo assim, eu não tenho o que falar que o bairro é ruim, pelo contrário. Agora, você me perguntar assim, é o que tem no seu bairro, tá? Nós tivemos, quando eu mudei aqui, a escola que tinha era de lata, você lembra? A escola de lata? Juntamos um grupo de mães para transformar essa escola numa escola que pudesse as crianças ter aula, tá? Depois nós vimos que essa escola só atendia até a sétima, né? Entramos com pedido, foram cinco anos, até que tivemos que entrar com o Ministério Público para pedir uma escola que fosse até o terceiro, tá? E hoje, então, nós temos uma escola que foi até o terceiro, mas com um detalhe, foi três anos para conseguir essa escola. Nós não temos creche, nós não temos posto de saúde, temos o posto de saúde de Jardim Aeroporto, mas pelas normas do SUS, vocês sabem que pelas normas do SUS, o posto teria que atender 16 mil pessoas, não é nem famílias. Só que nosso complexo hoje passa de 40 mil famílias, né? Então, quer dizer, pelas normas do SUS, nós não temos posto. E você sabe que o Calçadão tem percorrido a cidade inteira, visto a questão dos espaços vazios, das histórias dos bairros das periferias e também as histórias das pessoas que moram nos bairros. Você que não conhece aqui o Jockey Club, vem conhecer. Aqui perto da Fiapan, você entra aqui no Jockey Club, procura o supermercado do seu Carlos Varanda, faz uma compra lá e fica sabendo um pouquinho mais das histórias dos bairros de Ribeirão Preto. Ou, se você não quiser vir pessoalmente, acompanha as reportagens do blog Calçadão, porque a gente está percorrendo a cidade inteira e vamos mostrar para você todas as histórias dos bairros periféricos da cidade de Ribeirão Preto.